Dia 25 de maio é comemorado o Dia da Indústria, né? E para comemorar essa data, o Grupo RCN de Comunicação lançou a campanha Movimento Feito no MS. Qual que é o objetivo? O objetivo é mostrar a força da indústria em Mato Grosso do Sul, a importância deste setor para a geração de emprego e também para a economia. Neste mês, na última segunda-feira, nós iniciamos aqui uma série de entrevistas em todos os veículos de comunicação do Grupo, aqui em Três Lagoas, em Campo Grande, em Paranaíba, em Aparecida do Tabuado, para a gente falar sobre a importância deste setor. Na segunda-feira, a gente conversou com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, o Toniel Fernandes, que falou sobre esse processo de industrialização na cidade, como que está, o que o município tem feito para atrair novas indústrias. E hoje chegou a vez da gente saber um pouquinho do papel do Legislativo, da Câmara de Vereadores, nesse processo de industrialização. Para isso, nós convidamos o vereador Antônio Wempke Jr., o vereador Tonhão, como é mais conhecido, do MDB, ele que já foi secretário de Desenvolvimento Econômico, é uma pessoa que tem bastante conhecimento sobre esse processo de industrialização, e é com ele que a gente conversa agora. Vereador, bom dia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Muito bom dia, Ana Cristina, bom dia, Totó, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores e internautas, e internautas do RCN Notícias. É uma alegria muito grande estar participando aqui do programa, voltando aqui, e eu fico feliz de estar falando de um assunto tão importante, que é o desenvolvimento de Três Lagoas. Então, muito bom dia a todos. Pois é, o senhor, inclusive, além de ser vereador, já foi secretário, tem bastante conhecimento desta área, mas antes da gente falar desse processo de desenvolvimento, é importante a gente saber do papel do vereador nesse processo de industrialização, porque não é só o executivo que participa, a Câmara tem um papel fundamental para que a indústria se instale na cidade, né? Exatamente. Nós que somos vereadores somos incompreendidos na maioria das vezes, mas tudo o que aconteceu aqui em Três Lagoas, tudo, tudo relacionado ao desenvolvimento da cidade, passa pelo crivo da Câmara Municipal, passa pela chancela dos vereadores, e a Câmara sempre apoiou o Poder Executivo ao longo de todos esses anos. De 2005 para cá, eu falo com propriedade, porque por lá estive durante esses cinco mandatos consecutivos. Então, todos os processos de indústria, toda essa revolução que Três Lagoas sofreu, principalmente no início da gestão da ex-prefeita Simone Tebbit, e depois no ápice, durante a gestão da ex-prefeita Márcia Moura, passou pela aprovação da Câmara Municipal, dos vereadores. Então, eu fico muito feliz por ter dado essa contribuição junto com cada vereador que participou de uma legislatura, porque não vem nenhuma indústria para cá, não é concedido nenhum tipo de benefício sem ter um projeto de lei apresentado pelo Executivo na Câmara Municipal e aprovado pela Câmara Municipal. Então, por isso eu falo que, se existe desenvolvimento aqui em Três Lagoas, se teve toda essa revolução, principalmente na área da indústria, se deve ao apoio do Poder Legislativo. E qual é o papel da Câmara nesse processo? O que a Câmara, na verdade, cobra nesse processo? O que ela analisa para poder aprovar um projeto de doação diária? Nós passamos por alguns momentos e modificações na legislação ao longo do tempo, começando no final da década de 80, depois na década de 90, na gestão do prefeito de Sanfares, que foi uma outra realidade. Nós já tivemos um boom industrial muito grande com a chegada de algumas indústrias têxteis, calçadista, a própria, na época, Mabel. Então, esses foram alguns pilares. Quando foi em 2005, a legislação já era uma outra. Então, o que acontecia? A Prefeitura encaminhava um projeto para a Câmara, após o empresário ter procurado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apresentado uma carta consulta, falado ali o valor de investimento, quantos empregos ia gerar, qual que era a área que ia ser construída, qual que seria a área da pleiteada. Depois que feito tudo isso, a Prefeitura encaminhava um projeto completo, contendo todas essas informações para a Câmara examinar. E aí passava, entrava o projeto e tramitava normalmente nas comissões e nós fazíamos visitas com esses empresários. Porque no passado, nós cometemos alguns erros. E esses erros não podem ser mais cometidos. Então, o que acontece? Nós fazíamos todos esse crivo, essa análise, víamos, ah, realmente o empresário está instalado em São Paulo, tem credibilidade, fazíamos uma pesquisa, íamos ver se realmente existia indústria, quantos empregos gerava e tal. E aí a gente fazia esse acompanhamento e a lei era aprovada. E aí depois da lei aprovada, é importante mencionar que nunca é feito doação da área. A gente cede incomodado para a posterior doação, a área para a empresa X. Durante um período, ela tem que construir, gerar emprego e provar que está em atividade plena, para depois entrar com o pedido de doação. Nesse intervalo, de acordo com o valor do investimento, ele pode ter isenção de IPTU por 5, 10 ou 15 anos. E aí também, durante um período, tem a isenção do ISS. Importante mencionar que no passado, a isenção do ISS era total. Nós estamos aqui com 5% que cobra, e a gente não cobrava nada de ISS durante a construção. Hoje já existe uma legislação federal que não permite mais isso, que o mínimo tem que ser 2%. Então, além disso, aí tem os benefícios estaduais que o empresário, depois de aprovado o projeto aqui, pleiteia junto ao governo do estado. E houve, inclusive, o que o senhor falou, uma modificação até para ser um pouco mais criterioso. Inclusive, tem até uma comissão que foi criada na Câmara, além da comissão já que existe de indústria e comércio, uma outra comissão especial foi criada, até pedido do Ministério Público, para que o município tenha um pouco mais de critério nesse processo de doação da área. Perfeitamente. Então, nós temos lá uma comissão de desenvolvimento econômico, indústria, agronegócio. Inclusive, eu faço parte, eu sou membro dessa comissão. Mas, desde 2017 ou 2018, já na gestão do prefeito Angelo Guerreiro, na primeira gestão, foi criada uma comissão, instituída uma comissão na Câmara Municipal, uma comissão permanente, para acompanhar, para acompanhar, essa questão de doação ou cedência diária. E não apenas diária para a indústria, qualquer tipo de área. Às vezes, o governo do Estado vai pleitear uma área, o município vai analisar, a união, coisas desse tipo. Existe uma comissão que é composta por três vereadores que fazem isso. Então, a gente está sendo cada vez mais criteriosos, mas é importante mencionar que é importante aliar o critério, a rigidez, com também a sensatez e a coerência, porque nós precisamos de investimento, nós precisamos gerar emprego. Nós temos demanda na área da saúde? Temos. Temos demanda na área da educação? Temos. Só que a demanda maior que nós temos é por falta de emprego, por falta de oportunidade. E nós só vamos conseguir gerar esses empregos, gerando essa oportunidade, tendo atrativos para que empresários de outras regiões ou até os próprios de Três Lagos possam investir mais, gerar mais emprego aqui, fazer mais investimento. E aí, a gente acaba aqui dificultando ou algumas falas acabam fazendo com que alguns empresários sejam espantados de Três Lagos. Nós precisamos ter mais agilidade nesse processo. Três Lagos é uma cidade que está num processo irreversível de crescimento. A gente está com um crescimento garantido por mais 20 anos, pelo menos. Eu coloco pelo menos mais 15, Três Lagos. A gente está numa curva muito acentuada. E nós não podemos perder esse embalo. E para isso, nós precisamos ter responsabilidade, agilidade, coerência, rigidez também. Mas nós precisamos ter uma política pública de desenvolvimento ainda mais acentuada. Já conversei com o Toniel, pedir para o prefeito dar uma celeridade em algumas iniciativas que nós tivemos enquanto ainda secretário de transformar o Distrito Industrial em núcleo empresarial, da gente diminuir aqueles lotes, porque lá não existe lote menor do que 10 mil metros quadrados, porque às vezes uma pessoa quer um espaço de 2, 3 mil metros e vai gerar 15, 20 empregos. E nós não temos isso para dar. E aí também tem a central de distribuição, tem transportadora, tem logística, tem armazém, tem vários outros gargalos que a gente poderia dar de benefício, até porque nós temos área disponível para isso, para trazer essas indústrias, além de divulgar mais a cidade. Porque se você fala Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, o Brasil todo conhece, o mundo todo conhece. Mas nós precisamos. Então o prefeito Angelo Guerreiro está sensibilizado com isso, já se prontificou a ajudar, o Toniel é uma pessoa muito desenvolta também, muito querido, e preparado, está com muita vontade, e a gente vê que tem vários aspectos aí em Três Lagoas que precisam ser melhorados e volta a repetir, tudo, absolutamente tudo, depende do poder legislativo. Então a função do vereador é extremamente importante. O que mudaria com essa questão do núcleo industrial? Qual seria a diferença do distrito para o núcleo? Não, aí não seria núcleo industrial, seria núcleo empresarial. Eu não permitiria apenas indústria. O benefício que hoje o município pode dar para os empresários querem investir é tão somente na indústria, na indústria de transformação, ou seja, ele pega a matéria-prima e transforma no produto final. Se ele tiver esse tipo de atividade, ele consegue pleitear a área, ter isenção de IPTU, ter o benefício do INSS. Agora um outro empresário, vou citar um exemplo de uma transportadora. Ele vai gerar 30 empregos com salário de 4 mil reais e ele precisa de um espaço de 10 mil metros quadrados para ter uma transportadora. A gente não pode dar essa área para ele. vem uma central de distribuição aqui em Três Lagos para estar escoando produto para a região aqui centro-oeste, já que Três Lagos é divisa com o estado de São Paulo, o maior centro consumidor do Brasil. Nós não podemos dar nenhum benefício para essa central de distribuição porque a nossa lei não permite isso. Então nós precisamos modernizar a nossa lei, nós precisamos incrementar a nossa lei, fazer com que ela fique mais atrativa, é claro que com responsabilidade, mas a ponto da gente estar recebendo uma, duas, um, dois, três investimentos desse segmento por mês na cidade. Não precisa ser de grande porte, médio porte, né? Mas vai gerar 10, 15, 20 empregos. Tem indústria no nosso distrito industrial que gera 40 empregos. Sim. Tem as que geram mil, tem as que geram 500, 800, tem outras que tinham 100 empregos e hoje está com 230. Então, quer dizer, a situação está próspera, até foi noticiado na capa do jornal de sábado, né? Que gerou mais empregos no Mato Grosso do Sul, a indústria. Então, tem um papel fundamental isso e a gente precisa alinhar todos os setores da cadeia produtiva. Até o secretário falou justamente sobre isso, sobre essa prestação, fornecer uma área para os prestadores de serviços. Seria isso que o senhor está falando, mas ele disse que teria uma outra área, não necessariamente no distrito industrial. Será que seria viável também? Sim, sim. A gente fala, às vezes, distrito industrial, aí o pessoal pensa que nós só temos lá o, atrás ali da antiga Mabel, Pepsi, que hoje está desativada, mas nós temos o distrito industrial que é ali na Rua Jitomé, nós temos o distrito industrial que está devidamente regularizado lá na UFN3, que é uma área considerável, além da área da UFN3, que é uma área gigantesca, nós temos uma área que foi reservada para o distrito industrial de 3 de agosto. E aí nós temos outras áreas que o município poderia alocar para esta finalidade. Exato. Vereador, quando o senhor coloca aí da importância da indústria, às vezes as pessoas não vislumbram muito isso, a importância do desenvolvimento econômico, de todo esse trabalho, é o que o senhor falou, sem emprego, claro que a saúde é prioridade, mas sem emprego, sem recurso, você não consegue comprar, você passa por dificuldades, então o emprego, ele tem que ser considerado como essencial, os incentivos para continuar atraindo indústrias, isso tem que ser colocado como prioridade em qualquer administração, né? Não é à toa que 3 de agosto em 2005 soltou de 80 mil habitantes para hoje 123 mil com 15 mil de população flutuante de acordo com os dados do SUS e do SUAS. Não é à toa que nós soltamos de um orçamento de 60 milhões de reais, porque essa era a realidade em 2004, aqui em 3 de agosto, e hoje nós estamos com mais de 700 milhões de reais de orçamento. Então isso daí só foi possível por conta dessa geração de investimento, de emprego e renda. Então o fato de outras pessoas estarem vindo para cá procurando emprego faz com que a cidade cresça, prospere. Então a cidade foi ganhando outras oportunidades. Há tempos atrás nunca imaginávamos que 3 de agosto teria um shopping, né? Então hoje nós temos e quantos empregos lá são gerados. Isso é graças à indústria, né? A industrialização, né? Exato. É até uma exigência. O nosso aeroporto do jeito que está. Então nós temos vários outros tipos de investimento. E aí a gente fala da indústria, no caso a indústria propriamente dita como todos conhecem, mas 3 de agosto também pode ser uma indústria aqui de emprego na área da saúde, na área da educação, na área de eventos. 3 de agosto é um polo e a gente tem que explorar isso. São mais 10 municípios que compõem a região costa leste do Mato Grosso do Sul e 3 de agosto é a cidade de referência. Nós temos que usufruir desse potencial e a médio prazo até passar de 150 mil habitantes. Exatamente. Bom, o senhor também já foi secretário de desenvolvimento econômico, tem bastante conhecimento, ajudou inclusive nesse processo para atrair mais indústrias, divulgou bastante a cidade. O que o senhor acha que falta? Além disso que o senhor já colocou dessas modificações do distrito, o que estaria faltando para que 3 Lagos continue atraindo mais indústrias? Bom, eu acredito que assim, estabelecer essa pauta de desenvolvimento como uma das prioridades realmente e fazer com que todas essas ideias que o prefeito já tem conhecimento, tenha sensibilidade, sejam realmente colocadas em prática. E a partir desse momento, ter uma equipe formada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico para estar divulgando a cidade em outras regiões, para estar falando do potencial de 3 Lagos. Em termos de incentivos é o suficiente? Incentivo é o que o município pode dar e o município já dá bastante. Tem outros municípios que numa situação desesperadora dão até o barracão. 3 Lagos não está nesse padrão, mas tem município que dá área, dá terraplanagem, dá o barracão porque não tem indústria nenhuma na cidade. Então nós já não temos isso. Hoje, se a gente falar que nós vamos da área e nós vamos dar isenção de ISS e de IPTU durante um período de acordo com o valor de investimento, já é um atrativo significativo para essas indústrias porque aqui já é um centro consumidor muito forte, nós temos as indústrias gigantes que atraem outras menores de médio porte e lembrando que num raio de 300 quilômetros, 3 Lagos aí tem quantos, tem milhões de habitantes. A gente não pode falar nessa hora só na região Costa Leste. Você pode pegar aqui da região de Ilha Solteira, Araçatuba, Presidente Prudente e voltar tudo aqui para 3 Lagos, o centro consumidor nesse raio de 300 quilômetros são mais de 2 milhões, 1 milhão e meio de habitantes, salvo engano. Então nós temos um potencial muito grande para isso. Precisamos colocar em prática vídeo institucional do município, já dei essa sugestão, já apresentei a indicação, transformação do distrito industrial em núcleo empresarial, dividir os lotes, falar dos potenciais do município, enaltecer a nossa cidade. A gente precisa ter orgulho de ser treslagoense, orgulho de morar aqui. Nós temos problemas? Temos. Eu inclusive sou líder do prefeito, defendo a administração do prefeito Angelo Guerreiro, mas eu aponto também os problemas. Mas a gente tem muito de acerto e é isso que está fazendo a diferença para a cidade. Mas precisamos ter orgulho daqui. É muito triste quando a própria população não valoriza ou não reconhece o que aconteceu em 3 Lagos, principalmente nos últimos 16 anos. É verdade, a gente sempre fala que as pessoas de fora às vezes reconhecem muito mais que alguns treslagoenses. Mas 3 Lagos também, vereador, ela é cercada por rios, das suas belezas naturais, ela está numa posição geográfica muito importante e a indústria do turismo também não seria importante? Eu falei da questão da educação, de eventos, falei da questão da saúde, e esqueci de falar dessa indústria que é extremamente importante. Precisamos também investir e dar mais incentivo para essa indústria turística. 3 Lagos é banhada por rios, considerada a cidade das águas, tem um potencial enorme nesse setor e a gente não vê uma exploração tão acentuada e também uma falta de incentivos nesse sentido. Então, nós precisamos aprimorar esse setor. E nessa parte, o nosso secretário, Toniel, tem bastante conhecimento, tem bastante vontade de estar atuando. Então, a gente espera que essa gestão agora do prefeito Angelo Guerreiro, no primeiro mandato, ele estabeleceu várias prioridades e deu uma guinada na cidade em vários aspectos e foi muito positivo. Eu acho que agora nessa segunda gestão, como ele ajeitou a casa, a situação possa ser normalizada e ele dá um foco para essa área que ele também, particularmente, Angelo Guerreiro, gosta muito. E é um poder discricionário do prefeito estabelecer as prioridades. Ele, enquanto gestor, tem esse tipo de prioridade, essa capacidade, esse poder discricionário, coisa que nós, vereadores, podemos estar indicando, atuando, apresentando projetos, mas nós não temos a prerrogativa de executar, porque esse não é o papel nosso. Agora, todo projeto que for ser encaminhado para a Câmara, eu não tenho dúvida que passará pelo Crivo do Poder Legislativo com voto favorável, porque os vereadores têm essa mentalidade de querer ajudar a Trezagoza e tornar a Trezagoza cada vez mais próspero. Certo. E também há muito tempo se fala na instalação de um porto seco, que é um outro processo importante também para a industrialização. A Câmara tem acompanhado esse processo da instalação do porto seco? Inclusive, isso já foi, já passou pela Câmara, projeto de doação diária, mas não saiu do papel ainda, vereador? Uma luta minha desde 2011, tem isso documentado, na então, gestão da prefeita Márcia Moura com o secretário Marco Garcia. Não é fácil, foi uma batalha. Em 2015, a Prefeitura, o Tribunal de Contas da União, autorizou a implantação no porto seco. Em 2017, nós nos reunimos com o presidente da Fiemes, com o governador, com empresários. Já foi disponibilizado por parte dos empresários uma área aqui no entroncamento da rodovia com a ferrovia na saída para Campo Grande. E aí, nós já tínhamos um crivo também da Receita Federal. Ficamos em algumas definições e acabou que isso sofreu um atraso e parou. Em 2018, nós tivemos eleição. Depois de 2019, esse assunto não voltou com a intensidade que a gente esperava. 2020, pandemia, mas por uma coincidência, na semana passada, foi a primeira vez que eu estive em Campo Grande. Eu estive na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e estive com o secretário de Desenvolvimento Jaime Verruck, que é pessoa que eu tenho uma grande estima e conheço também desde 2005. E falei exatamente sobre o Porto Seco. e ele assumiu o compromisso de voltar às discussões, de voltar a conversar com o governador, de voltar a conversar com o Sérgio Long e com o prefeito para fazer essa articulação política porque eu não tenho dúvida que a Câmara, na hora que for preciso, vai dar a sua contribuição também, vai dar a sua ajuda no tocante, a celeridade, a agilidade nesse processo. É indispensável que 3 de agosto tenha esse Porto Seco. É um sonho acalentado há muito tempo, né? A gente discutia Porto Seco já há 10 anos, muitas pessoas nem sabiam do que se tratava. Na legislação passada, alguns vereadores quiseram até tirar proveito nisso, mas é uma luta que eu, particularmente em campo quanto parlamentar, desde 2011, acompanhei todo esse processo, estudei, pesquisei, vi os benefícios que isso traz e o prefeito Ângelo Guerreiro está muito animado com a ideia e eu espero que esse ano ou o ano que vem, porque a gente também depende muito dessa situação da pandemia, a gente consiga dar o start. É verdade. Vereador, há uma outra questão ainda com relação aos incentivos. A gente sabe que os incentivos são concedidos por um determinado período. Depois, algumas empresas acabam indo embora, como foi o caso da Mabel, quando os incentivos são finalizados. O senhor defende uma prorrogação desses incentivos? Em algumas situações defendo sim, eu acho que extremamente importante, só que a Mabel não foi embora daqui por falta de incentivo. É importante mencionar, o maior incentivo que ela teria era do governo do estado e o que ela pleiteou junto ao governo do estado foi concedido. A Pepsico, no caso, ela acabou saindo de 3 agosto por uma questão de logística, o que a gente sentiu muito por conta disso. Mas nós temos realmente um prazo no tocante ao IPTU e a questão do ISS e a área depois a área que a gente faz a doação definitiva desde que cumpra com tudo que foi estabelecido no projeto. Agora, nós não temos também como segurar os empresários. É importante mencionar isso. Durante um período gerou emprego, gerou renda. Seria interessantíssimo que ele continuasse aqui, mas para que ele viesse para 3 agosto, saísse do centro maior de consumo e viesse para cá, ele precisou ter algum tipo de benefício. Então, ele ajudou o município e fez uma contrapartida e automaticamente depois ele acaba indo embora. Não, são raríssimos os casos, mas já aconteceu. Existe possibilidade de prorrogar, de encaminhar um novo projeto? Existe. E eu particularmente entendo que seja extremamente positivo, que uma empresa que gera 200, 300 empregos, a gente querer discutir por conta de 50, 60 mil reais de IPTU é insignificante, porque só a folha de pagamento de uma indústria dessa daí é quase um milhão de reais se colocar com os encargos e tudo. Então, não tem como pensar. Algumas pessoas reclamavam, questionavam. Não, porque eles estão aqui só por conta do benefício do IPTU e não sei o que, não pode prorrogar hipótese alguma. Eu falei, você sabe quanto que custa o IPTU de uma área dessa? 50, 60 mil reais por ano. Tem 300 empregos. Um milhão de reais só a folha de pagamento. Eu vou querer questionar 50 mil? Olha o tanto de dinheiro que está entrando na economia, quantas pessoas não estão tendo oportunidade. A gente precisa ter bom senso, a gente precisa ter coerência sobre isso e tratar o empresário com dignidade. A gente não pode, em hipótese alguma, falar que existe uma máfia de empresários aqui. Pelo contrário, se não fossem os empresários a gente estava perdido porque não teria investimento e no poder público está cada vez mais difícil. A gente está tendo que enxugar a máquina, existe lei de responsabilidade fiscal, tem concurso público, então a população precisa ser absorvida no mercado de trabalho e ela só será absorvida gerando emprego, gerando renda. E aí que eu volto a repetir, a indústria é fundamental, mas para que a indústria venha para Três Lagos, o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, os vereadores, tem que dar a sua chancela. Sem sombra de dúvidas e a gente sabe da importância da indústria, por isso que o Grupo RCN de Comunicação lançou a campanha neste mês para mostrar a força da indústria, para falar da importância da indústria, que é uma cadeia. A gente sabe, além da geração de empregos, contribui para a economia, para a arrecadação de impostos também, enfim, acabam outros investimentos sendo atraídos para a cidade por conta da industrialização. A gente sabe muito bem disso, né, vereadora? A gente que é da cidade acompanhou todo esse processo de industrialização, o que era Três Lagos antes e o que é Três Lagos depois da chegada dessas grandes indústrias. Perfeitamente. Então, assim, é extremamente importante e a gente vai continuar contribuindo e dentro das nossas limitações e possibilidades nós vamos estar encaminhando essa pauta para o Poder Executivo. Inclusive, eu tenho um projeto da criação de um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico aqui, que era a protetade de start na legislatura passada e aí, em virtude de todo esse cenário, eu esperei, estou fazendo uma pesquisa maior, acredito que já no segundo semestre eu esteja protocolizando ele, dando entrada na Câmara Municipal, o que eu acho que vai contribuir muito para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico estar fazendo também o seu trabalho.